Segundo a astrologia, 2018 será regido por Júpiter e as cores lilás, roxo e violeta estarão em alta. Aproveitando a dica astrológica, a cantora Ivete Sangalo usou um vestido de tom roxo ressaltando o barrigão da gravidez de gêmeos na final do Tivouce Brasil, nesta quinta-feira, 21. O look da cantora chamou a atenção dos internautas e, como a internet é rápida, já virou um meme. Enquanto uns acreditam que Ivete inventou o emoji da mulher grávida, outros a compararam ao dinossauro Barney e até um dos teletambas. E você o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão, segundo a astrologia.